A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno o texto base da reforma tributária na madrugada desta sexta-feira. Apesar do horário, o quórum estava firme e foram 375 votos a favor e 113 contrários à PEC. Mais cedo, após 10 horas de sessão, a Câmara já havia aprovado o texto em primeiro turno. As informações são da Agência Brasil. A proposta de emenda à Constituição reformula a tributação sobre o consumo. Para ampliar o apoio, o relator da proposta na Câmara, Agnaldo Ribeiro, fez mudanças de última hora. O texto traz algumas alterações em relação à proposta apresentada há duas semanas, como maiores reduções de alíquotas, isenção para alguns produtos da cesta básica e mudança no Conselho Federativo, órgão que decidirá as políticas fiscal e tributária. Entre outros pontos, a reforma vai criar a Cesta Básica Nacional de Alimentos. O projeto ainda simplifica impostos sobre o consumo, prevê fundos para bancar créditos do ICMS até 2032 e para o desenvolvimento regional, além da unificação da legislação dos novos tributos. A reforma tributária é discutida há pelo menos 30 anos no Brasil. A reforma tributária é discutida há pelo menos 30 anos no Brasil. A reforma tributária é discutida há pelo menos 30 anos no Brasil. A reforma tributária é discutida há pelo menos 30 anos no Brasil.